Finalmente está fluindo a escrita do artigo 2, nem acredito, prazo chegando aí, tem que terminar a escrita e é isso que eu vou comentar hoje nesse diário de uma doutoranda. Vou contar pra vocês como que está fluindo a escrita do meu artigo 2 da tese. Olá acadêmico, olá acadêmica, estamos num cenário um pouquinho diferente porque deu a louca, fiquei com vontade de mudar os móveis de lugar aqui no escritório, então eu estou numa outra parede aqui no nosso querido cenário, o nosso cenário ainda está montado do outro lado, mas virão novidades, mudanças nesse nosso cenário em breve. Aliás, se você tem curiosidade de saber como que vai ser essa mudança, se a gente vai fazer reforma, o que a gente vai inventar aqui, aproveita e já deixa aqui nos comentários a malha, quero saber como é que vai ser essa reforma e aí se vocês quiserem, claro, eu vou trazer todas as novidades aqui no canal. Mas hoje eu vim falar sobre a escrita do meu artigo 2 da tese, eu já tinha comentado aqui no canal que eu estava focando agora no artigo 2 da tese já, que eu já tinha encaminhado o artigo 1 da tese para a minha orientadora. Aliás, vou deixar o cardizinho aqui em cima do último vídeo que eu fiz falando sobre essa retomada do artigo 2. A boa notícia é que a escrita está fluindo e é isso que eu vou contar um pouquinho, os pontos que eu tenho observado, que eu tenho percebido que tem facilitado muito a escrita do meu artigo 2 da tese. Mas antes de eu contar essas novidades e por que está fluindo a escrita do meu artigo 2 da tese, se você não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca esse netinho para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Uma das coisas que eu tenho observado muito agora nessa retomada da escrita do artigo 2 da tese, que tem fluído consideravelmente bem em relação ao artigo 1, por exemplo, é a ideia, a definição de um problema de pesquisa para escrever o artigo. Ah, Mália, mas você não tinha um problema de pesquisa antes? Eu tinha. Só que às vezes a gente tem um problema de pesquisa que parece mais uma ideia do que uma definição bem focada. A partir do momento em que eu consegui definir muito bem o foco do artigo, eu consegui delinear qual é o argumento que eu vou apresentar no artigo. E essa definição, esse foco foi fundamental até para eu escolher, ou melhor, até para eu explorar os resultados da minha análise de dados qualitativa, que eu já tinha feito a codificação, mas, de novo, pesquisa qualitativa é muito abrangente, ela é muito rica, ela nos traz muitos resultados. Só que não adianta eu colocar tudo dentro do artigo, não é essa a ideia. Eu tenho que trazer aquilo que está totalmente alinhado dentro daquele foco do meu artigo. Então, eu vou dar um exemplo. Esse artigo é um artigo metodológico. Só que só dizer assim, ok, eu quero mostrar a mapeamento da jornada, não é o suficiente, é muito genérico, muito abrangente. Não vai me dar um diferencial para o artigo. A partir do momento em que eu consegui explorar melhor os resultados que eu tinha obtido dessas análises lá no Atlas TI, eu consegui identificar qual é o melhor foco para que eu possa, então, construir o argumento e apresentar os resultados mostrando como mapear a jornada. Então, existem muitas ferramentas que mapeiam a jornada. Existem muitas falhas ou limitações das ferramentas anteriores que fazem uma permanda jornada. Eu identifiquei uma falha nas ferramentas anteriores que a minha ferramenta, que o meu método, o método, a ferramenta que eu estou propondo contribui para sanar essa limitação, que é a visão tanto da empresa quanto dos clientes. Tem muitos artigos que apresentam somente a visão da empresa. Tem muitos outros artigos que apresentam só a visão do cliente. Eu observei, explorando os resultados que eu obtive na minha análise, que eu consigo transparecer ambas as visões, as visões dos dois lados. Porque eu entrevistei os dois lados, eu codifiquei os dois lados com os mesmos códigos. Aí a importância de fazer uma codificação, uma categorização da análise de dados qualitativos é bem pensada. E aí, a partir dessa codificação e dessa categorização, eu consigo comparar essas visões. Então, a partir do momento em que eu identifiquei que o foco desse meu artigo vai ser apresentar um método que contribui para identificar as duas visões, eu tenho um diferencial no meu artigo, eu tenho um diferencial no meu argumento e eu consigo construir todo o texto demonstrando a grande contribuição teórica que o meu artigo apresenta. Claro que o meu artigo também tem contribuições práticas, mas, de novo, a gente está fazendo doutorado, a ideia é publicar esse artigo em uma revista internacional de fator de impacto razoavelmente alto. Então, ele também precisa ter uma contribuição teórica e não só as contribuições práticas. E eu consegui encontrar, assim, no meio da literatura, ok, o meu artigo vai se encaixar exatamente aqui. É aqui que ele contribui, é aqui que ele sana essa lacuna, que ele reforça o que as outras ferramentas ainda não tinham feito. E aí, eu consigo, então, trazer todo o meu argumento de por que coletar os dados com clientes e com gestores, por que fazer essa comparação da forma como eu estou fazendo através da análise de dados qualitativos, que eu estou usando a análise de conteúdo e não usando outros métodos como os artigos anteriores fazem. Então, essa definição de foco, para mim, foi algo que eu percebi como uma grande diferença em relação ao que eu tinha feito no primeiro artigo. Eu acho que eu demorei muito para definir esse foco no primeiro artigo. E aí, como eu já tinha descoberto esse caminho, foi muito mais fácil de definir esse foco nesse segundo artigo. A partir do momento que eu defini muito bem esse foco, então, qual é o foco que eu vou ter nessa escrita do meu artigo, no argumento desse meu artigo 2, ficou muito mais fácil também de definir o que que dos resultados eu vou levar para o artigo. Porque tem aquela, eu estou seguindo aquela técnica, né, que a gente faz um esboço do artigo, trazendo os quadros, as figuras que a gente vai apresentar no artigo, para depois, então, escrever o artigo, a versão inicial do artigo. Até já falei aqui no canal sobre essa técnica, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Então, para eu poder escolher, porque, de novo, o Atlas tem, ele nos traz diversas combinações, muitas tabelas que a gente pode fazer, nesse caso, eu vou chamar de tabelas, porque ela traz o número das citações, não é uma pesquisa quantitativa, mas traz o número das citações, fazendo o cruzamento entre os códigos que aparecem juntos, que a gente chama de co-ocorrência. No caso da minha pesquisa, isso ocorre, a co-ocorrência ocorre. Então, eu consigo gerar essas tabelas, assim também consigo gerar tabelas de ocorrência entre código e documento. Quais os documentos aparecem em quais códigos? E esses são alguns exemplos, também tem os gráficos Sank, e também tem outros tipos de tabelas que a gente consegue gerar no Atlas TI. De novo, isso não quer dizer que é uma pesquisa quantitativa, continua sendo uma pesquisa qualitativa, mas eu consigo fazer diversas combinações. Mas nem todas as combinações são importantes para o foco do meu artigo. Eu preciso definir, eu preciso escolher muito bem quais são as combinações que fazem mais sentido a partir do momento que eu defini esse foco. E isso facilitou muito a minha vida. A partir do momento que o foco estava definido, ficava mais transparente para mim identificar, bom, essa tabela de ocorrência aqui faz mais sentido fazer nesse ponto do artigo do que essa aqui. Essa aqui, ela vai contribuir, mas de repente é uma comparação secundária que eu vou fazer. Eu vou fazer para mim, mas não vale a pena eu colocar isso, ocupar um espaço no artigo para colocar essa tabela. De repente, eu vou dar mais ênfase para uma outra tabela que vai me trazer mais resultados relacionados, de novo, ao foco que eu defini para esse artigo. Outra coisa que foi importante também é que, de novo, pesquisa qualitativa traz muitos dados, uma riqueza muito grande de dados. Uma coisa que eu identifiquei são outros personagens que aparecem nessa jornada do consumidor, que, de novo, é a teoria que eu trabalho. Então, eu consegui identificar não só o perfil das empresas, como o perfil, enfim, a visão da empresa, como a visão dos clientes, mas eu também consegui identificar a visão dos parceiros e a visão da sociedade nessa longa jornada que ocorre. E agora eu vou precisar definir se vale a pena para mim, a partir do foco de mostrar as visões da empresa e do cliente, também mostrar os parceiros e a sociedade. Porque, de repente, nesse artigo especificamente, como foco é mostrar a comparação entre essas duas visões e o quanto a forma como a coleta e a análise de dados é feita demonstra ou falha dessas duas visões ou reforço dessas duas visões, que é o meu caso, como eu coletei e analisei os dados, eu consigo mostrar as diferenças entre essas visões. Não adianta uma empresa só focar, só coletar dados com os próprios gestores ou só coletar dados com os próprios clientes. Ela não vai conseguir identificar o que realmente acontece numa jornada. Talvez não seja tão necessário, assim, nesse artigo eu trazer as percepções dos parceiros e da sociedade ou da influência social, porque, de novo, não é o foco nesse artigo. Então, ainda estou decidindo isso, claro, vou perguntar para a minha magnífica orientadora para ver se a gente segue nessa linha. Outra coisa também que eu tenho tomado todo o cuidado é olhar citação por citação, os textos por trás daquelas quantidades dentro dos códigos. Quando eu olho lá um código, eu tenho 100, 200 citações dentro de um código. Mas quando eu olho aquele código numa tabela de concorrência ou numa tabela código documento dentro do Atlas TI, eu percebo que aquele código que tem 100, 200 citações, ele se dilui entre os meus participantes, ele se dilui entre as combinações com os outros códigos. Então, aquele número de 100, de 200, já não fica um número tão grande porque ele vai ser dividido entre as diferentes percepções ou ele vai ser dividido em relação à combinação com outros códigos que eu utilizei. E aí eu preciso também explorar melhor o que essas citações estão dizendo e até para poder fazer a comparação entre as visões. Ok, o que os gestores estão falando em relação a esse código e qual é a diferença entre os diferentes perfis de gestores e o que os clientes estão falando em relação a esse código e qual é a diferença entre os diferentes perfis de clientes que eu entrevistei. Então, também tenho explorado um pouco mais essas citações em relação a essas combinações dentro do Atlas TI. E, claro, isso também tem relação com a forma como eu vou apresentar os meus resultados. Não só escolher quais são os quadros, os gráficos do Atlas TI que fazem mais sentido eu apresentar no meu artigo, como também moldar ou definir um pouco mais a mão na hora da escrita. Quem me acompanha sabe que eu sou, enfim, sempre fiz a pesquisa qualitativa. Uma coisa que eu identifiquei desde o mestrado é que, às vezes, a gente tem que dosar um pouco a mão na hora de escrever o artigo. Ou o artigo, ou a dissertação, ou a tese. Porque, por mais que eu use a análise de conteúdo da Bardam, se você for olhar lá o livro da Bardam, ela fala em hipótese e ela usa alguns termos super específicos para pesquisa qualitativa. Se eu uso simplesmente esses termos na minha pesquisa e vou para uma banca que não tem professores e professoras com conhecimento da técnica da Bardam, eu vou ouvir críticas desnecessárias. Eles vão dizer, ah, mas não existe hipótese na pesquisa qualitativa. Ok, também concordo contigo, mas é o termo que a Bardam usa, o que eu vou fazer? E não é um momento para discutir isso, entende? Então, às vezes, a gente precisa dosar um pouco a forma como a gente escreve o artigo. Até pensando, de novo, quem vai estar lendo o nosso trabalho, né? Quem vão ser os revisores, quem vão ser os professores e as professoras da banca. Então, eu também vou ter que ter essa dosagem no meu artigo para ele não parecer, parecer quantitativo demais. Se eu trouxer muitos números das citações, pode parecer, para alguns professores, para algumas professoras, quantitativo demais. O que não é, ele continua qualitativo. Mas eu vou ter que pensar numa forma de explicar, de trazer esses resultados dentro desse foco que eu defini, que não seja quantitativo demais, ou aparentemente quantitativo demais. Ele continua sendo uma pesquisa qualitativa, mas eu também preciso trazer esses resultados de uma forma um pouco mais objetiva. E isso eu consigo através de alguns gráficos que até o próprio Atlas tem e gera para nós. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de saber um pouquinho como é que está indo essa escrita do meu artigo 2. Confesso que eu estou bem empolgada, um pouquinho de cada vez. Espero terminar isso o quanto antes para poder enviar a primeira versão para a minha orientadora. Versão final, final talvez não, mas uma versão para ela já. dar uma olhada e dar alguns encaminhamentos. Mas devagar e sempre a gente está indo, até porque o prazo está chegando no final. Eu tenho que ter tudo terminado até março do ano que vem. E aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários como é que está indo a sua pesquisa. Também definiu muito bem qual é o seu foco? Tem alguma dificuldade em pesar a mão na hora de escrever? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Palace do Convenção e Legendas por Quintena Coelho